Todo dia é dia de consultoria, eu sou a Maiara Vale, sou consultora de alimentos quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor essa é a nossa série de serviços prestados pelos consultores de alimentos onde eu vou te dar mais dicas de serviços que você pode oferecer para os seus clientes o serviço de hoje é treinamentos para a equipe de limpeza se você quer saber mais sobre esse assunto fica comigo aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal já dá o seu like e vamos embora falar desse assunto Alguns estabelecimentos trabalham com equipes específicas para a higienização e organização do estabelecimento Nesses estabelecimentos é super importante capacitar esses colaboradores exclusivos da limpeza sobre a forma correta de se higienizar os ambientes a frequência de higienização, quais produtos utilizar e como utilizar e também aquilo que não é permitido, como por exemplo os panos de chão que é muito comum a gente encontrar nos restaurantes e até as vassouras, principalmente na área de manipulação de alimentos Essas orientações são essenciais para que realmente o ambiente esteja higienizado corretamente e ele não seja uma via de contaminação O serviço de alimentação, principalmente a área de manipulação de alimentos precisa ser visto como um centro cirúrgico ou seja, um local que precisa estar impecável na sua higienização, na sua organização para que nada ali contribua para a contaminação ou interfira negativamente na qualidade desses alimentos Para aqueles clientes de consultoria que não tem uma equipe específica para a higienização mas tem responsáveis pela higienização de setores e equipamentos o treinamento também pode ser dado para essas pessoas com o mesmo objetivo, que eles saibam a maneira correta de higienizar Porque afinal, não adianta eu falar para o manipulador de alimentos higieniza os equipamentos, higieniza o estoque, higieniza o salão, higieniza a cozinha se ele não sabe a forma correta de fazer isso ele pode sim higienizar do jeito que ele faz na casa dele do jeito que ele aprendeu com outro colaborador porque ele nunca foi orientado sobre a forma correta de se fazer É interessante também que esse treinamento seja feito de forma prática não vai só preparar os slides e ficar falando um monte de coisa porque é na prática que ele realmente vai entender o que ele pode e o que ele não pode fazer Certo? Então espero ter te dado mais uma dica bacana de mais um serviço que você pode oferecer Acredito que você ainda não realiza esse tipo de treinamento e quero contribuir para você ter mais opções de mais soluções para os seus clientes Ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários Aproveita, se inscreve no canal Dá o seu like Compartilha esse vídeo E eu te espero no próximo Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí